Bom pessoal, então hoje a gente vai trazer mais um unboxing aqui para o canal e esse unboxing que eu considero super especial De novo, este drone aqui é um unboxing para mostrar para vocês o que vem na caixa, este drone não foi recebido agora Mas a ideia de mostrar o unboxing dele é mostrar o que vem na caixa do drone, falar um pouco das specs dele E falar um pouco da nossa experiência voando com este drone Então hoje trazemos este que é o percursor do canal, foi o primeiro drone que a gente comprou O drone Aashine E520S Então este dronezinho, ele possui GPS, possui chave de One Key Return, que pode pressionar ele e volta direto para a base Tem esse Headless Mode, que é como se fosse uma bússola A questão de altitude, de segurar lá na altitude A câmera e um modo de Speed Control Aqui na caixa, vou mostrar para vocês o que vem, este drone tem alguns modelos Ele tem um modelo com câmera 720p 1080, 4K, 1080 5G, 4K 5G, 4K 2.4 e 1080 2.4 também Este modelo que nós compramos é o modelo de 4K com 2.4 GB Por escolha, não era questão de preço, acho que tinha uma diferencinha de valores Mas eu optei por pegar o controle 2.4 Esta é a caixa do drone, ele foi recebido assim, assim como o Aashine que nós recebemos agora E com o SG907 Max Pro, ele não vem envolto em nenhum plástico bolha Então a caixa teve alguns contratempos aqui Mas ela já foi aberta algumas vezes e está super inteira Tiveram alguns contratempos aqui no transporte da caixa mesmo Então vamos abrir e mostrar para vocês o que que vem Este drone vem bem completinho Bem completinho mesmo Mostrando aqui o que que vem na caixa Então tiramos este plástico Vem com dois manuais Um manual, este primeiro tem italiano e algumas outras línguas Este aqui vem em inglês com algumas outras línguas também Então todos os manuais são bem completos Mostram todas as informações de como decolar, como substituir Realmente bem completo o material, bem bacana E a Aashine capricha Este aqui é o drone em si Vocês vão ver que ele já tem algumas marquinhas de uso E alguns acidentes que ele sofreu Mas mesmo assim, este drone está super inteiro As hélices são novas, estas hélices aqui não são as hélices originais Porque nós tivemos alguns acidentes nos primeiros voos, obviamente E ele é um drone dobrável Que essa é uma característica bem interessante Então ele aberto fica deste tamanho aqui Ele tem o leitor de cartão aqui embaixo E uma camerazinha, que neste caso é 4K, fixa Ela não tem regulagem nem pelo controle Nem por nada, é só manual mesmo Ele tem dois LEDs aqui quando aceso A gente pode ligar ele depois se eu mostrar para vocês E tem uma luz aqui em cima O drone é bem bonito, super bem acabado, super bem construído Os cabos não ficam expostos São cabos mesmo, esses que ficam Estão aparentes São cabos que tem um revestimento Nota-se que houve uma preocupação Na empresa em fazer uma construção bem boa Realmente ele é bem bacana Eu vou ligar ele depois para vocês verem O que mais que vem no pacote dele? Pacote padrão Vem um conjuntinho com duas hélices E aí vocês desculpem, mas essas hélices já tem Algumas marcas de acidente As hélices, como eu falei, são substituíveis Você pode trocar uma hélice só se você quiser Ou o conjunto inteiro Nesse caso a gente optou por trocar todo o conjunto Para mostrar para vocês Mas como vocês podem ver Tem algumas marcas de batida nas hélices Além disso vem com uma chave Essa chave serve para substituir as hélices E para abrir o controle remoto Que eu vou mostrar para vocês Que é a base de pilhas Além disso ele vem com quatro protetores de hélices Que sinceramente não servem para muita coisa Porque nos primeiros voos que eu tentei fazer indoor Infelizmente eu acabei colidindo ali contra a parede E contra as portas aqui de casa E ele acabou marcando Acabou pegando Este aqui é o controle Um controlezinho bem construído Ele vem com essas informações Mostrando como que vem Essas cópias do que seria uma antena São antenas fake Não são antenas de verdade E aqui ele tem todas as instruções do controle Os manches são bem construídos Totalmente de plástico Oferece uma experiência Ok Aqui tu tem o botão De decolagem automática Ou então aterrissagem automática O switch de ligar Que ele está com as pilhas já Então ele fica com esse LED piscando Esse LED não me ajuda muito Em saber se aquele ataca Acabando ou não Ele sempre pisca da mesma maneira Não é muito interessante Aqui tem o modo para calibrar Da bússola O modo return to home Um botão para gravação de vídeo Um botão para tirar foto Um botão para aumento da velocidade Ou se tu quiser voar com ele em um modo órbita Que é um dos modos de voo que ele tem Aqui atrás Uma tampinha Onde tu retira este parafuso E tem acesso a 4 pilhas AAA Pilhas não inclusas Neste modelo Algumas características Deste drone Que eu vou ligar aqui agora Para vocês verem Ele pelo menos ligado Se ele vai ligar Sim, ligou Ele fica assim Até ele parear com o controle Posso parear aqui para vocês verem Ele vai parar de piscar Ou deve parar de piscar Assim que ele parear Não sei se vai parar Porque a gente não está com ele conectado no celular Provavelmente não vai parar Mas ele fica assim Esses 3 LEDs Quando Esses LEDs de baixo Desculpa Cada lado tem 3 LEDs Eles ficam operantes Para um voo noturno é bem interessante Não tentamos voar com ele de noite ainda Na frente ele também tem 2 LEDs Que ajudam na identificação Realmente para um voo noturno Imagino que são bem interessantes Para um voo diurno Não são muito úteis O que mais Nós vamos falar sobre este drone Bom Características do drone em si Como eu falei Este modelinho grava em 4K Pessoal Vocês podem ver que ele estabilizou Conectou com o controle Este modelinho grava em 4K Não é aquela coisa assim Meu Deus Fábio ele grava em 4K? Sim Grava em 4K Porém a qualidade Não é muito boa A gente é um 4K Interpolado Não sei como seria essa tecnologia Já tem vídeos deste drone no canal A gente vai postar mais alguns O primeiro vídeo do canal Na verdade Os dois primeiros vídeos São com este drone Voando com ele na praia Voando com ele aqui em Porto Alegre A distância que este drone consegue chegar A 200 a 300 metros do controle Altura 50 a 70 metros Nós já testamos E é realmente isso Tu consegue voar Te conseguiu voar até um pouquinho mais Do que 300 metros Com ele Eu vou postar um vídeo no Morro de São Pedro Onde a gente conseguiu voar Um pouquinho mais longe com ele E 50 a 70 metros de altura Que é o vídeo que a gente tem voando aqui O primeiro vídeo do canal Eu vou deixar a card Para vocês entenderem O que é interessante em relação a este drone Ele tem 241 gramas Vamos pesar ele aqui Pelo menos de acordo com o site do fabricante E vamos ver O que a balança nos diz 241 gramas Vai dar uma variada Aqui a balança Às vezes ela oscila um pouquinho Em uma grama Mas 242 gramas O que isso quer dizer É que ele se enquadra na categoria de brinquedo Então não é necessário Fazer nenhum tipo de registro Até pela distância que ele voa Ele voa ali entre 200 e 300 metros É bem interessante O que mais que nós temos Interessante de falar A bateria dele vai durar Em torno de 14 a 15 minutos Realmente é isso E ele tem um tempo de recarga De 2 horas A 2 horas e meia É um tempo bem considerável E é isso mesmo Eu não consegui Carregar essa bateria Em menos tempo Minhas considerações Em relação ao drone Esse drone Foi um drone Que a gente adquiriu Em janeiro De 2021 E ele custou Na época 277 reais Ótimo custo-benefício Tu não consegue Comprar esse drone Por esse valor hoje Vou pedir até pro Lucas Dar uma olhada No site da AliExpress E nos trazer ali Alguns valores Foi comprado direto Na loja Da Eashini Tá Como eu falei É um drone Muito bom mesmo Eu gosto bastante Desse drone Hoje nós fizemos Um voo com ele Também No parque marinha E a gente vai subir Os vídeos Vou deixar o card Aqui no vídeo De review Ele é um drone Muito bom Para ser controlado Voando externo Interno Não sugiro Voar com ele Porque Os motores Não são motores Brushless São motores normais E ele é um drone Com uma potência Bem interessante Porém Existe um delayzinho No controle Existe um delay Assim bem sensível Então o que acontece Às vezes tu quer fazer Uma correção Tu bota um pouco Para o lado Ele vem bem Para o lado Se tu quer voar Por exemplo Dentro de um apartamento Não Recomendo Porque a chance De tu ter um acidente Com ele É bem grande As hélices São frágeis São bem frágeis E podem acabar Se danificando A gente voa Ele com as hélices Um pouco mais Arranhadinhas Não tem nenhum problema Em relação ao voo Mas Enfim Vai estragar E o brinquedo Logo de partida Como aconteceu conosco Complementando então 15 de maio No AliExpress 615 reais O modelo 4K Com duas baterias Se for a partir Daqueles modelinhos Mais simples De 1080 Até 720 Consegue por 400 E pouco Mas esse modelo Hoje Já está mais de 600 reais As baterias São 1200 Micronaperes 7.4 volts É gente Eu acho que Em relação a esse drone É isso A minha recomendação Consideração final Se tu conseguir ele Num valor Entre 400 500 reais Acho que é um bom drone Existem já outras opções Como a gente mostrou O SG 907 Max Nós pegamos também Em outra promoção Pagamos quase o mesmo preço A câmera dele Eu considero ser um pouco melhor Que a do SG Em termos de qualidade Não muito Mas a gente observou Que no SG Há algumas oscilações Porém Nesse aqui Não tem Pontos fracos Que eu diria Em relação a esse drone A bateria dura pouco tempo Né Esses 14 15 minutos Realmente é bem isso Mas variando Dependendo do vento Aí vai em torno De 10 12 minutos Voar em locais Com muito vento O voo Da praia Mostrou isso O drone Perdeu facilmente O controle Eu tive que brigar Bastante Para trazer ele de volta Foi uma experiência Interessante De certa forma Mas Eu corri um risco Bem grande De perder o drone Eu estava só manobrando Ele em cima de casa Paradinho Vem um vento Pegou E levou ele 4 ou 5 casas Adiante Tem card Desse vídeo Aqui no canal Outra coisa Que eu achei caro Também O valor das peças De reposição dele Existem peças Pode comprar os braços Pode comprar as hélices Eu acabei comprando Um conjunto de hélices Novos Para ele Na época Eu paguei 40 reais Achei bem salgadinho Tu acha Essas hélices Um valor mais acessível Depois eu acabei achando Também Mas a bateria Eu comprei esse modelo Com uma bateria apenas Me arrependo Não comprem Se vocês forem comprar Um dronezinho desse Ou qualquer outro drone Comprem pelo menos Com duas baterias Para dar uma autonomia bacana 15 minutos 10 minutos É muito pouco Às vezes pode Acabar com a diversão No meio Outra coisa Que em relação As baterias Se tu for comprar No site da Eashine Além de não ter Em alguns momentos São bem caras Em torno De 90 reais 100 reais O preço Da Da bateria E era isso Pessoal Esse aqui É o drone Eashine 520S Um excelente drone É Realmente Bem interessante Voar com ele Muito bom drone Para quem está Iniciando Outra coisa Que é interessante Temos A questão Do cartão SD Que eu acabei Não comentando Aqui E a bateria Acho que dá Para mostrar Para o pessoal O tamanho dela É Eu vou tirar Aqui a bateria Para mostrar Para vocês Eu vou desligar Ele A bateria Ela sai Aqui por trás Tem um Conector Aperta aqui E a bateria Sai Carrega por ela Mesmo Então pode ser Carregada Externamente Como o Lucas Falou Uma bateria De 1200mAh 7.4V Ela pesa 60g E Ela tem Uma duração Média De 10 a 12 minutos Isso que o drone Consegue Entregar Eu já comentei Antes Sobre a questão Do preço Das baterias E na minha opinião A nossa opinião Compre sempre Com mais De uma bateria E acho que era isso Em relação A esse drone A gente já Utilizou esse drone Diversas vezes Em vários voos A gente não tem Tantos voos dele No canal Mas voamos bastante E a opinião É que ele realmente É um drone Que vale a pena Dependendo do valor Que tu for Comprar E o valor Que tu achar É um drone Para iniciante Então não espere Uma maravilha De drone É um drone Com acabamento Muito bom Como a gente Explicou no vídeo A câmera Não vai entregar Imagens Maravilhosas Vai entregar Uma imagem Ok A gente já tem Vídeos aí no canal Vamos deixar No card Vídeos realizados Com esse drone E ele é um drone Que se for adquirido Por um valor Em torno de 400 reais Ou até um valor Inferior É um drone Que vale sim A pena Mais do que isso Eu já partiria Para outros modelos Até mesmo O próprio SG907 Max Que a gente falou Existem alguns Outros modelos Que a gente está Tentando trazer Para o canal Nessa mesma faixa De preço E a gente vai Fazer o review Mas Se você achar Esse drone Num preço bom Recomendamos Porque é realmente Um drone iniciante Mas com acabamento Muito bom Um drone legal De voar Um drone Legal de voar Quando principalmente Tu tem feedback Do drone Quando tu consegue Enxergar ele Consegue voar Enxergando o drone Aí é realmente Uma experiência Bem legal Vai te entregar Esses 10, 12 minutos De voo E vai te entregar Uma experiência Muito bacana Muito bacana mesmo Só não vai te entregar Uma imagem Que ele diz Que grava em 4K Realmente o tamanho Do arquivo É 4K Mas a qualidade Da imagem Não é aquela imagem Nossa Que imagem bonita Em função Do sensor da câmera Mas Nessa faixa de preço Aí de 400 reais Para baixo É um ótimo drone Tá bom pessoal É isso aí Que a gente queria Falar sobre esse dronezinho Aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo